E aí galera, tudo bem? Bom, as últimas aulas a gente viu então um pouco sobre layers, valores, sobre plugs, como que a gente identificou um plug. Então hoje a gente vai, eu vou montar meu equipamento, vou mostrar qual é o meu equipamento, qual é o equipamento que eu tenho, e aí eu vou mostrando ele para vocês e falando sobre funções, e aí a gente vai montando equipamento que se torna o setup, o setup do DJ. Bom, vou mostrar um pouquinho dos meus equipamentos, então, eu tenho aqui um toca-disco, o Vestax MPD 2000 MK2, esse toca-disco veio do Japão, né, não comprei no Japão, mas ele é feito no Japão. Esse toca-disco aqui, ele foi desenvolvido para DJ de performance, então ele veio com alguns elementos diferentes dos outros toca-discos, e aí eu vou estar mostrando para vocês ligado, que é melhor, aí eu consigo mostrar para você qual botão, o que faz e o que deixa de fazer. E é bem interessante o toca-disco, o diferencial dele é muito grande para os outros, na perspectiva de pitch, algumas coisas que tem nele, muito interessante. Esse mixer aqui, então, ele é o REN, ele foi um dos primeiros REN a ser desenvolvido, né, já com a placa da Serato, ele, o modelo dele é o TT 57SL, né, ele já vem, então, com o Serato, alguns botões aqui para você fazer o kill, fazer efeitos, botões para você buscar música, enfim, para você colocar no deck onde você quer, eu vou estar mostrando ele também na hora que eu estou ligando ele, que eu vou ligar ele, aí eu mostro para vocês como que busca a música, por onde mexe e tal, e o que que ele faz, é muito interessante o mixer. Então, galera, o que que a gente vai precisar para estar ligando aí os equipamentos, né, o toca-disco, ele usa o cabo, a saída RCA, né, como a gente tinha, ouviu falar na última aula, o cabo SA, aqui é para, que vocês conhecem aí, como o conector, o cabo de energia do computador, então, as três saídinhas, né, positivo, negativo e terra, aqui eu coloquei um adaptadorzinho, esse cabo aqui é o cabo do mixer, ele, ele é o cabo na hora que liga o mixer e o laptop. Esse cabo aqui é o cabo XLR, que eu falei muito na outra aula, né, o meu cabo, ele é mono, né, eu comprei mono, por quê? Porque lá na minha saída do mixer, ele já sai com duas saídas, né, então, eu comprei dois cabos mono, e o fone também, porque ele, esse fone não é, é, tão caro, né, ele custa na faixa de 600 reais, é um fone, foi resolvido por David Guetta, é um fone muito bom, da BeatsGree, é, bem bacana esse fone, se você colocar só os dois fones de ouvido, você, é, não escuta nada externo, é bem bacana. E aí, eu tô com o meu laptop, Macbook White Pro, na faixa aí de mil reais, você acha um Pro de mil reais, e também tenho a agulha, né, do toca-disco, a minha agulha que eu tô usando aqui é Orton von Kilbert, é, ela é bem resistente, na, foi pensado pro direito de performance também, né, a resistência da agulha, é, é muito boa essa agulha aqui, a fonética também dela é muito boa. Então, eu acabei de montar já os equipamentos, né, é, as ligações aqui, o que que eu fiz? Toca-disco da esquerda, então, eu coloquei aqui na, na primeira saída da esquerda, na primeira saída da esquerda, primeiro o branco, depois o vermelho. E aqui na direita, eu coloquei na minha terceira saída, porque é o modo que eu configurei aqui em cima. Então, o modo que eu configurei aqui em cima, é a saída, então, é que ele tá no digital, tá bom? É, e além disso, ele tem, ele, ele cabe mais dois toca-discos aqui, então, eu consigo colocar mais dois toca-discos, e consigo também colocar algum, é, midi, alguma entrada aqui, pra eu ouvir também diretamente na mesa. Saída de áudio, saída de áudio e saída de áudio. Eu trouxe aqui o disco da Cerato, né, pro, na hora que a gente está lá, a gente vai ver o disco rodando lá, o disco da Cerato, esse meu disco aqui é roxo, então, ele tem várias cores, verde, azul, rosa, amarelo, vermelho, transparente, e aí eu trouxe também um disco aqui de vinil, né, aonde, eu vou colocar aqui pra vocês ver a diferença, na hora que eu mudo a chavinha aqui no meu, no meu mixer, que esse mixer aqui, ele tem esses botões aqui, ó, aonde eu consigo virar essa chavinha, e ele mudar pra digital, ou fono, né, no caso, que é pra ler o, o vinil. É bem interessante também essa chavinha dele. Vou mostrar um pouquinho aí pra vocês também a função do toca disco aqui, as funções que ele tem. Então, como eu falei já, a agulha, né, junto com a torre aqui, e o peso, é... O timecode tem que ser da Cerato, pra ele ler o digital lá, do software, assim como os outros softwares, ele tem que ser o timecode do software, então aqui a gente tem o timecode da Cerato. Esse toca disco, ele tem praticamente dois pitch, né, esse pitch aqui, ele corre 10%, então ele corre mais 10%, Então, a velocidade da música, ela aumenta, ou ela abaixa. Fora isso, eu posso ir buscar um pouco a mais dela, ou um pouco a menos. Tanto aqui, ou diminuir dele. O mixer aqui, ele tem várias funções, né. Então, aqui ele tem um grupo, né, do 1 ao 6. O 1, a gente tem os pontos de kill. Então, tudo que vem aqui na... Na parte do... Na parte do... Na parte do... Do ponto, do kill. Então, ele vai sempre marcar um ponto lá, que é esse vermelhinho que tem aqui. Ele vai marcar sempre o início lá pra mim, ó. Né? Todos os toca disco, todos os mixer, ele tem... O mapeamento. Então, eu mapeei aqui, por exemplo, no 2. No 2, eu consigo mapear o kill. Eu consigo jogar desse deck pra esse. Então, eles estão lendo a mesma coisa junto. Eu não preciso modificar nada, porque eles estão lendo a mesma coisa que tá passando aqui, tá passando lá. E também, ele tem várias funções, né. Aqui no grupo, aqui no 3, eu consigo play, pause, né. parar a música. É... Parar a música. Parar a música. Foi no deck 2. Eu parei a música. Eu continuei. Eu consegui marcar o ponto de kill aqui nele. Eu consigo... Eu consigo, tá vendo? Travar ele, ó. Então, tem... N fatores que você pode... É... Mapear do jeito que você quer. E aí, tornar... Mais funcional pra você aí. Tem o efeito aqui de eco. Onde eu consigo utilizar ele aqui. Então, se eu quero ele pro deck 2, eu aperto o B2. Se eu quero pro 1, então eu tenho que tá ligado o 6, que é a função de... De efeito. E ligar meu B1. Então, essa aula foi... Falado sobre... Equipamento. O modo que eu montei. Mostrei um pouquinho da... Da função do equipamento pra vocês. Do equipamento que eu tenho. Então, só pra... Só repassar aqui rapidinho. O equipamento do Vestaques, né. Cada... É... O par... Sai aí, em média, 4,5. Ele é uma edição... Limitada, branca. Então, é bem interessante estoca-disco. Pra quem quiser adquirir. O mixer... É... TT... TTM57SL. Já vem com a placa de software. Dentro dele. A gente já roda com o software lá. É... As músicas digitais. E... Faltou só pra mostrar pra vocês. O... O vinil, né. Então, ele tem a... A função aqui. A função aqui de... De ler o disco, né. De vinil. Ó. A função dele aqui. De... De ler o vinil. Tá vendo? Então, eu troco aqui a chavinha, ó. E aí eu consigo... Tá vendo que... Vamos... Vamos lá... Vamos... É... Tchau. Bom, espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho sobre o equipamento que eu estou utilizando. Na próxima aula eu vou falar um pouco sobre software para baixar música e software para equalização de música. E vou mostrar também um pouco de mixagem, como que você entra na música seguinte que você vai colocar para a pista. A música que já está na pista e a música que já vai entrar para não perder esse compasso, não perder tempo e você já cair aí flutuando na pista e deixando ninguém ficar parado. Bom, até a próxima aula. A música que já está na pista e deixando ninguém ficar parado. A música que já está na pista e deixando ninguém ficar parado.